Música Francisco Campos, da W52 Futebol do Porto, venceu neste sábado a primeira edição da Rota da Filigrana, uma clássica de 132 quilómetros entre Condomar e Boba do Lanhoso, que ligou dois conselhos intimamente àquela arte de trabalhar os metais preciosos. A apresentada das nove formações profissionais e seis equipas de clube portuguesas que compunham o peletão e rubricado o livro do ponto, estava praticamente propostos para a pedalada inicial. Ainda antes dessa partida, a vereadora do desporto do município de Condomar enaltecia o evento que serve para promover a arte da filigrana, o território e o desporto. Isto é um projeto do IMPAR, que une dois municípios, a Póvoa do Lanhoso e a Gondomar. Surge na consequência da filigrana de Portugal, que foi certificada entre os dois municípios. Resolvemos também promover o território, promover o desporto e promover, neste caso, a arte que é a filigrana. Portanto, através do desporto, através desta prova que vai começar em Gondomar e vai terminar na Póvoa do Lanhoso e que esperamos que, com estas equipas, com as equipas que estão, de facto, inscritas, que dignifiquemos a arte da filigrana, o território e o desporto. Uma fuga de 5 corredores no início da corrida marcou o andamento vivo, que permitiu que se cumprissem 44 km na primeira hora de prova. Joaquim Silva, da W52 Futebol do Porto, Márcio Barbosa, da Avilu do Loltano, Marcos Jurado, da FAPEL, Luís Mendonça, da Rádio Popular Boa Vista e Alejandro Marque, da Sporting da Vira, foram os aventureiros. Mas acabariam por desentender-se após a única montanha do dia, cruzada na frente por Luís Mendonça. Música Da subida em Barrosas até à chegada distavam 53 km e sobraram na dianteira Márcio Barbosa, Luís Mendonça e Alejandro Marque. A vantagem da fuga nunca passou de 1 minuto e 45 segundos. O poltão controlou a corrida à distância e proporcionou uma chegada ao sprint. Música Na luta entre os homens mais rápidos destacou-se o sub-23 Francisco Campos, da W52 Futebol do Porto, o melhor de todo o poltão, relegando Daniel Freitas, da Miranda Mortágua, para a 2ª posição e Rafael Silva defa a pele para o 3º posto, todos com 3 horas, 4 minutos e 4 segundos. Foi a nível físico bastante exigente, onde não havia um terreno rolante, era o subiu de chia e aqui no final a fuga a ser alcançada graças à equipa que teve 5 estrelas, onde os ciclistas que integravam a fuga eram bastante fortes, mas a equipa teve 5 estrelas e no final conseguiu arrematar para a vitória. Mesmo sabendo da fuga e a fuga que teve a levar bastante tempo até, a confiança estava sempre lá, ou seja, a nível até de preparação antes da própria prova, tinha-se falado sobre isso, a ideia era mesmo essa? A partir, tentámos meter um elemento na fuga, mas acabámos por perder esse elemento da fuga e no final sabíamos que tínhamos que controlar para poder vir a discutir a corrida ao sprint e foi o que aconteceu e acho que confiam em mim e eu confio neles 100% para este tipo de trabalho. A vitória é 100% dedicada à equipa? Sim, 100% dedicada à equipa que no dia de hoje teve 5 estrelas. Luís Mendoza conquistou o título de melhor trepador da prova, enquanto Luís Pereira, da JB Prefis Gondomar Cultural, foi o melhor elemento das equipas de clube. O suporte em Tavira ganhou por equipas e a JB Prefis Gondomar Cultural foi a melhor formação de clube. O vereador do desporto da Câmara Municipal de Póbal de Lanhoso fala do coroar do trabalho levado a cabo ao longo dos últimos meses. O feedback muito positivo por parte das equipas, por parte dos ciclistas. Uma prova, uma rota da filigrana que dignifica mesmo a filigrana. Realmente foi um trabalho árduo durante alguns meses com o município de Apóbal de Lanhoso e o município de Gondomar. E hoje foi o coroar desse trabalho. Uma excelente prova, uma etapa que tinha um bocadinho técnica, também uma etapa de montanha bastante intensa, bastante competitiva, o que também é bom para os ciclistas, mas também um percurso fantástico. Eles puderam desfrutar de imensas paisagens, 120 km aproximadamente, de grande desporto. E é esse o objetivo e foi o objetivo principal e muito bem concretizado. Já o professor José Santos fez um balanço positivo da primeira edição da rota da filigrana. Olha, pronto, acabou por correr bem. Acho que a organização está bem. Foi dentro das nossas capacidades e possibilidades. Acho que fizemos uma boa organização. Foi uma prova bem disputada. Um percurso que eu penso seletivo também e ótimo para a final da época. Estamos também contentes com a prestação dos ciclistas. Basta dizer que na primeira hora fizeram 44 km de média horária. Portanto, acho que foi uma boa prova, muito público aqui na chegada também. Acho que a mensagem da rota da filigrana passou e para nós isto é o mais importante. Os ciclistas amadores também vão pedalar na rota da filigrana, através do grande fundo, marcado para este domingo. A prova aberta vai juntar cerca de 200 participantes que vão pedalar ao longo de 112 km. Tchau, tchau.